Vários jogadores que hoje tem a nossa cara, tem jogadores muito bons, eu gosto de muitos aí, tem muitos jogadores que vestiriam muito bem a camisa do Corinthians, o próprio Gabigol tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol, enfim. Dá negócio com o Gabigol? Não, eu tô só citando um exemplo, né, claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto, o próprio Soteudo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim. Tem muitos jogadores aí que a gente gosta, o Corinthians mesmo, tem vários jogadores que eu gosto também. Gabigol, meu irmão, é verdade, pode não dar negócio, que aí é uma questão de grana, mas eu fiz umas contas com o Quitandeiro, Veloso, meu querido maravilhoso Souza e também Nicola. Pô, se você paga um milhão, eu sei o salário dos caras, então todo mundo sabe, então um milhão pro Renato Augusto, você paga um milhão pro Iroalberto, é melhor você ter o Gabigol. Aí você paga Fábio Santos, você paga Fausto Vera, você paga Gil, dá pra ter o... Cantilho e Juliano. Não, Cantilho e Juliano, então não é o problema do salário em relação ao Gabigol, o problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato, Ele quer vir, ele quer vir, o Corinthians quer, o Flamengo não o quer, porque o Tite não tem bom relacionamento com ele, não coloca ele pra jogar. O Pedro ganhou a posição, só com o Dorival Júlio que jogou com os dois, centroavante. E quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum, você contrata um jogador pra ser artilheiro, pra ser ídolo e pra disputar título. Quanto que vale isso? Aí eu contrato o Arauz, Jonathan, Cafu, 300 pau. Então o salário do Gabigol é um salário que dá pra pagar sim. E cabe ao Corinthians ter o entendimento disso, como que é a negociação, como que vai ser? Eu faço isso, contrato de 3 anos, ele tem 26 anos, faço contrato de 4 anos com ele, faço de 4, porque de 4 anos eu duvido que ele não faz 100 gols pelo Corinthians. Sobre o Gabigol, quando o Neto trouxe a informação do Gabigol, eu liguei pra Deus e o mundo, e todo mundo, na maior cara de pau, disse, não, nunca ouvimos falar sobre isso, mentiram na cara dura. E eu consegui só ontem, primeiro com um amigo do Gabigol. Eu tava vendo você escrever sobre isso. Pois é, o Gabigol disse pra um amigo que quer jogar no Corinthians. Aí eu fui atrás das pessoas no Corinthians. Duas pessoas diferentes disseram que o Corinthians adoraria ter o Gabigol. As conversas com o Júnior Pedroso já aconteceram, mas o grande entrave hoje não é nem o Flamengo. A situação do Gabigol no Flamengo é horrorosa. Ele pegou banco nos dois últimos jogos, nem foi utilizado. O Tite tá deixando bem claro que não tem planos pra ele. É, Gabigol? No Corinthians, já pensou? Esquece, né, gente? Esquece, né? Vamos falar sobre isso. Esquece, né? Esquece. Cara. Esquece, né? Porém, Gabigol já disse que tem a cara do Corinthians recentemente em um programa de TV. Mas isso é uma verdade. Eu acho que eu combinaria muito também com o Corinthians. Ah, é.